A CIDADE NO BRASIL 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 E o Leandro trabalha aqui, o Leandro começa no começo, e o avizinho é nosso país. E o avizinho é nosso país, o avizinho é nosso país, e o avizinho é nosso país. E o avizinho é nosso país, o avizinho é nosso país, e o avizinho é nosso país. E o avizinho é nosso país, o avizinho é nosso país, e o avizinho é nosso país. Muito bem Deixa eu conferir meu avião que ele chegou Olha lá meu teco teco chegou Meu teco teco chegou na hora certa do fim do lanche Chegou a hora combinada meu teco teco Eu vou teco teco que eu vou teco A CIDADE NO BRASIL 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 Uhul! Mas eu disse que eu pensei que não... Ah, mas se quiser dá pra gente ir lá, tá aqui... Ah, mas... 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 Ah... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah... 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 Ah...